Oi meninas, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é um vídeo especial, que são comprinhas do Brasil. Eu fiz algumas comprinhas no Brasil e a minha amiga Bruna, com muito carinho, mandou essa caixa aqui pra mim. Tem muita coisa aqui e eu perguntei pra vocês pelo Snap se vocês queriam ver, né, pra dar print. Se você ainda não me segue lá no Snap, corre lá, é Beatriz Dalago, eu vou deixar o nome aqui pra vocês. Eu tô sempre por lá, gente, não é sempre que eu faço vlog, mas eu tô no Snapchat todos os dias, então às vezes eu gravo coisas assim do meu dia a dia, então dá pra vocês verem por lá. Então vamos começar, porque parece que as minhas introduções sempre ficam super compridas, né, não dá pra entender por quê. Mas vamos começar com essa paleta da Vult, que veio nessa caixinha aqui e eu acabei de tirar, que eu usei pra fazer esse tutorial. E a Studio 1 da Vult, Kit Maquiagem Studio 1, é 48 cores de sombras. Deixa eu abrir aqui pra vocês. E eu usei o blush dessa paleta, eu achei ela linda e quando eu vi eu falei, não, eu preciso comprar, porque tem muitas cores lindas e eu amei que tem um iluminador aqui, pra passar assim, pra iluminar. E também tem três cores de blush, um mais assim, clarinho, um rosa e um pêssego, e tem muitas cores. E o que eu achei bom é que eu achei essa paleta super pigmentada, assim, eu não tava esperando que seria assim, loucura de pigmentação, mas olha isso, eu achei ela bem pigmentada. E eu vou deixar o preço de tudo pra vocês, como sempre, eu sempre coloco o preço bem aqui do lado pra vocês. E eu comprei essa paleta aqui na Maquiadora, então eu gostei bastante e eu achei esse preto aqui muito bonito, super pigmentado. Então, gente, assim, eu quis comprar porque vocês sempre reclamam, ah, que eu nunca uso coisas do Brasil, mas é porque realmente é muito difícil pra mim ter o acesso, né, às coisas do Brasil. Mas, eu quis, assim, correr atrás de comprar pra me mostrar pra vocês que tem como fazer uma maquiagem bem feita sem ter os produtos daqui dos Estados Unidos, com produtos do Brasil dá pra fazer. Então, essa foi a primeira que eu comprei, que foi a paleta da Vult, a Estúdio... É, Vult Makeup, né, óbvio, é Estúdio 1. Aí, a segunda paleta que eu comprei foi a da Luciane Ferraz, que é youtuber, né, e maquiadora, que é uma youtuber que eu acompanho porque eu gosto muito do trabalho dela e dela como pessoa. Eu acho ela uma pessoa muito humilde e quando eu vi que saiu essa paleta dela, eu quis comprar, assim, na hora, porque eu achei ela linda. E, claro que são menos cores do que a outra, né, a paleta da Vult, mas ela tem as cores que você, tipo assim, mais usa pra fazer uma maquiagem. É, tem essa cor aqui, que é a mesma cor que eu usei no último tutorial que tem na paleta da Camila Coelho. E o que eu achei legal é que essa primeira aqui é um fixador de sombras e o resto, né, é tudo sombra. E tem esse preto, marrom, um roxinho, um beige fosco, uma sombra mais iluminadora, um dourado, um rosa coral, um marrom meio perolado e um roxo com preto, assim, bem perolado. Se vocês quiserem que eu faça algum review específico, assim, de alguma coisa, aí vocês me falam o que eu faço pra vocês. Mas essa daqui, então, é a paleta da Luciane Ferraz, LF Pro, e eu comprei no site dela e o preço vai estar aqui, tá? Pra todos os produtos eu vou deixar o preço no cantinho. O que eu comprei mais foi batom, porque eu queria muito os batons da T-Blogs, né, porque toda vez que eu compro coisa no Brasil, eu tenho que comprar. Aí eu comprei da Candice Beninice a base líquida, base líquida mate, e eu comprei a minha na cor... não sei nem como que vem a cor aqui, gente. Um A? Eu acho que é isso, né? Eu acho, mas, assim, a cor pelo menos parece que dá certo pra minha pele. Depois eu falo pra vocês se deu ou não. Eu ouvi dizer que essa base é muito boa, então eu resolvi comprar ela, porque, assim, é uma base muito boa no Brasil, mas que também, assim, tipo, eu sei que ela não é super baratinha, mas ela também não é cara, assim, horrores, igual são as bases daqui. Então eu comprei ela pra testar também, me deixa saber se vocês querem review. Aí, outra base que eu comprei foi a base da Vult, que é a base líquida efeito mate, e essa daqui é na cor Beige 02. Da Candice Berenice eu comprei também o iluminador Roselix, que é um iluminador com fundo rosinha. Eu quis comprar ele, assim, com fundo rosinha, não sei o que eu ia não estar sujo aqui, com fundo rosinha, porque eu tenho um iluminador da Benefit, que é o High Beam, e eu queria comparar esses dois pra vocês, tipo, assim, mostrar pra vocês de um lado, assim, a comparação, mas eu achei bem bonito esse daqui, e resolvi comprar, porque eu achei que, assim, eu vi ele lá no site e eu falei, ah, eu precisava de um iluminador, assim, brasileiro. Não dá muito pra ver iluminador, só dá pra ver o brilho na minha mão, tá vendo? Da Candice Berenice eu comprei também um corretivo de alta cobertura pra fazer o contorno. Esse daqui é mais escuro, e eu comprei ele justamente pra fazer o contorno. Esse é na cor 6, que eu quero testar pra ver se dá pra fazer o contorno também. E eu comprei outro corretivo também, que é, tipo assim, na minha cor certa, né, que é na cor 1. Então foi de 1 ao 6, né? Porque eu gosto dele bem claro. Daí eu comprei um blush também da Candice Berenice, que é na cor Cereja Berê, a cor que eu achei lindo demais, que é, assim, realmente a cor Cereja, né, com rosa. Eu achei ele lindo, 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 e é incrível, porque ele é muito pigmentado. Eu passei um pouquinho, assim, no rosto, e eu tive que passar bastante o pincel fofinho pra poder tirar o excesso, porque ficou, tipo, muito. Aí eu comprei esse pó compacto do bronzer e iluminador da Vult. Deixa eu abrir ele aqui pra vocês. Que, na verdade, isso aqui foi uma recomendação da Bruna. Ela falou pra mim que é muito bom esse pó. Então tem o iluminador aqui em cima e o bronzer. E aí eu comprei também essa máscara pra cílios da Eudora Soul, que é a 5.0. Que eu ouvi dizer que é simplesmente maravilhosa. Então é a Eudora Soul Turbo 5.0. Deixa eu ver como que é o pincel dela. Ah, o pincel dela... Não é mais assim. Não sou muito fã desses pincéis de silicone, não. Mas eu ouvi dizer que é uma máscara muito boa. Se vocês já experimentaram essa base... Essa base, não é base. Essa máscara, me deixa saber nos comentários. Me fala se é boa ou não. Qualquer coisa, eu faço um review dela também pra vocês. Aí... Ah, não tem mais coisa da Candice Berenice. Eu mento. Tem duas sombras. Deixa eu cair. Que a primeira é na cor... Coralina. Que eu achei uma cor tão bonita. Eu comprei pela internet. E é um coralzinho. Eu quero fazer uma maquiagem, assim, de verão. De primavera, verão pra vocês. Com esse coral. Que eu achei tão bonito. Achei muito lindo ele. Bem suave, assim. Bem delicada essa cor. Aí, a outra sombra que eu comprei é o marrone. Que eu queria comprar o marrom pra poder fazer o esfumado no côncavo. É um marrom com um subtom um pouco mais frio. E da Candice Berenice foi isso. Agora, eu comprei também da Vult, esse delineador em gel. Que foi recomendação de vocês. Eu perguntei pra vocês no Facebook. Vocês me falaram pra comprar ou esse ou da Candice Berenice. Da Candice Berenice tava em falta. Daí eu comprei esse da Vult. Que tem esse topo aqui. E aí você tira o pincelzinho. Daí abre aqui. E tem o delineador em gel aqui dentro. Vamos testar, né? Pra ver se é bom. Eu comprei dois batons que... Claro que tudo é que blogueira criou, né? Mas primeiro é o da Flávia Kalina. Que vocês sabem, eu já falei pra vocês mais de mil vezes. Que eu amo assistir. Não tenho filho. Não pretendo ter tão cedo. Só que eu gosto muito de assistir os vídeos dela. Eu acho que é um tipo de vídeo que te coloca pra cima. Assim, que te traz alegria. O que eu gostei bastante dessa embalagem nova dos batons da T-Blogs. É que tem esse espelho. É pequenininho, mas serve, né gente? E é branco assim. Eu achei bem bonito. Eu não tenho nenhuma das antigas aqui por perto. Tá de trás das luzes. E vai ser meio difícil de eu passar aqui agora. Mas esse dela é um batom nude. Tipo assim, cor de boca, sabe? É um batom dia-a-dia. Que eu acho que foi o foco, né? É um batom dia-a-dia. Só que é um batom meio pêssego. Tem um fundinho pêssego. Achei ele bem bonito. O batom é do babado, que é da Evelyn, né? Que eu... Gente, eu abri esse aqui. Eu não abri todos ainda. Mas eu abri esse daqui, que eu tô usando agora. E eu achei ele lindo demais. Eu amei essa cor. Não é uma cor assim, um rosa escandaloso. Esse é o é do babado, que é da Evelyn. Agora, eu comprei alguns batons da coleção da Nina Secrets e da Brutavares, né? Da Pausa pra Femin... Pausa pra Feminicis. Então, deixa eu mostrar pra vocês os da Brutavares primeiro. Não, eu vou mostrar o da Nina Secrets, que é menos. Deixa eu mostrar pra vocês os batons da Nina Secrets primeiro. Primeiro, o que eu estou usando agora, que é o Barcelona. Que eu tô apaixonada nesse batom. Esse aqui é o batom do verão, gente. É incrível. Ele é muito lindo. Eu amei essa cor. É um coral pro lado do laranjado. Assim, muito lindo. E ficou muito bonito com essa maquiagem também. Eu coloquei um brinquinho azul, porque eu tenho, assim, uma coisa. Com essa cor e azul. Essa cor e azul junto, ela fica linda demais. Inclusive, o blog, que eu tô, assim, fazendo tudo de novo, né? O design do blog, eu tô fazendo essas cores. Deixa eu contar um segredinho pra vocês. Então, essa é a cor Barcelona, que é da Nina Secrets. E eu achei linda demais essa cor. Até agora, assim, porque eu não abri todas as cores, né? Então, não tem como eu falar que eu gostei. Essa foi a que eu mais gostei. Mas, até agora, foi a que eu mais, assim, que eu apaixonei tanto que eu fiz essa maquiagem e usei esse batom. Essa maquiagem vai ao ar sexta-feira. Daí, eu comprei também o batom São Paulo, que é um rosinha. E o batom Paris, que já é um mais nude. Minha mão ainda tá molhada dos outros. Ele é bem cremoso. Ele não é, assim, mate, não. Ele é mais cremoso. Cor de boca, assim. Bem mais cremoso, mais cor de boca do que os outros. Os outros parecem que são mais mate. Esse de Londres é mate. Os outros que eu testei também são. Esse de Londres é, tipo, assim, uma cor maçã. Maravilhoso. Olha, gente, que cor mais linda esse batom. Então, esse é o Londres, da Nina Secrets. Os da Nina Secrets são esses. Eu vou mostrar pra vocês agora. Pausa pra feministas. Primeiro é o Siren, que é um mate ou sirene. Não sei. E os dela é na embalagem preta. Que é uma cor de boca. Esse aqui parece que ele é bem parecido com o da Flávia Calino. Não sei, né? Esse daqui é o Siren, que é da Pausa pra Feministas. Agora esse daqui é o Ariel. Esse já é na embalagem branca. Esse da Ariel é um rosinha mais chiclete. Esse é o Ariel, que é bem um rosinha chiclete. Mas é suave, sabe? Eu achei ele bem bonito. Aí tem o Bella, que é mate também. Esse também já é preto. Mais escuro um pouco. Minha mão já começa a ficar vermelha, gente. Tanto eu vou ficar passando e limpando. Uau! Gente, essa cor é linda. Choquei com a beleza dessa cor. É muito linda. Esse aqui é o Bella. Pausa pra feministas. Que é mais escuro, né? Mas só que é lindo. E aí, por último, é o Ursula, que esse daqui é aquele batom bafônico, né, gente? Linda demais. Nossa, na hora que eu vi, eu falei, não, preciso comprar. Bom, então esse daqui é o Ursula, que é um vinho. E é da coleção Pausa pra Feministas, da Bruta Vares. Então, é isso, meninas. Essas foram as minhas comprinhas do Brasil. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Só comprei essas coisas, realmente, pra eu poder fazer mais tutoriais pra vocês com produtos nacionais. Espero que eu consiga fazer mais alguns com esses produtos que eu comprei. Se vocês tiverem alguma sugestão de produto, me deixem saber nos comentários. E se vocês quiserem também algum review ou algum look, alguma maquiagem específica, algum tutorial com um desses produtos, me deixem saber nos comentários. que eu vou fazer pra vocês, tá? Não se esqueça, se você gostou, clica em gostei pra mim e se inscreva no canal. Mil beijos pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho